Senhores, vamos falar de tragédia? Coisa que vocês gostam. Eu tô aqui com um motor de Mercedes 4 Silides M270, um dos motores mais abundantes no mercado brasileiro, com um problema crônico. Eu já soltei vídeo falando dessa geração inteira das classe A, L.A., C.L.A. e classe C também, mas nesse caso eu vou mostrar um caso prático de um defeito crônico, que se você não prestar atenção, ele pode saltar de um valor de 20 mil reais, ele pode virar uma condenação completa do motor, muito mais caro, 5 vezes mais caro. Então vamos dar uma olhada, esses são aqueles vídeos técnicos, que eu vou mostrar algumas questões mais de peças, de medições, aferições, e também mostrar o caso prático aqui, eu tô com o motor desmontado, dá pra ver os pistões, tem muita coisa legal que eu vou mostrar nesse vídeo aí. Então considere se inscrever no canal e ativar as notificações se eu gosto de conteúdos técnicos, assim como este aqui, e não esquece de deixar a curtida, porque eu tô passando os segredos de mercado pra vocês. E isso vai fazer com que vocês economizem dinheiro. Então deixa a curtida, se isso vale alguma coisa pra você. E vem com a gente. Então senhores, nesse vídeo eu vou abordar dois casos da mesma família de motores M270, esse 4 cilindros turbo, começou lá em 2013, aqui no Brasil, se eu não me engano, os carros a serem vendidos. É um problema de arrefecimento, que é presente nesses carros aí que eu falei, classe A, CLA, GLA e a classe C. Então C180 a 250. Nesse caso eu vou mostrar uma GLA 200, que teve o problema na sua fase inicial, e o dono foi feliz, certo? Na verdade, já vou contar o caso desse caso aqui. Eu tava dirigindo na estrada, deu mensagem de arrefecimento baixo, primeiro. Ou seja, a água estava abaixando, a água estava sumindo do sistema de arrefecimento e tava indo pra algum lugar, pode ser pra fora do carro ou pra dentro do motor. Nesse caso, era a segunda opção, ele tava indo pra dentro do motor. Lembrando que naquele vídeo que eu falei lá dessa família de motores, que é muito comum ter vazamentos no sistema ali da bomba d'água e da válvula termostática. E outras conexões plásticas aqui. Mas nesse caso não. A água começou, na verdade, inicialmente a vazar pra fora, isso fez com que o carro esquentasse, aí é o segundo aviso, temperatura alta. E quando você recebe esse aviso, senhores, vocês têm que parar de andar. Não é tentar chegar até o posto, não é tentar chegar até em casa, né? Para de andar, desliga o carro, certo? Aí vocês vão evitar esses dois cenários que eu vou mostrar. Esse daqui, o inicial, ainda deu pra salvar. O segundo tá mais complexo e custoso também. Enfim, aí ele continuou andando, né? Chegou em casa, etc. Com o aviso de temperatura alta, que ia e voltava, certo? O que aconteceu? Empenou algo dentro do motor e fez com que a água entrasse pra dentro do motor. Isso a gente detectou depois que o carro veio pra oficina, a gente começou a fazer os diagnósticos. Porque o carro, ele veio pra oficina, durante esse processo, ele começou também a falhar cilindro. No final, a gente detectou que estava entrando água pra dentro do cilindro, certo? E por onde estava entrando essa água? Bom, a gente precisa fazer a investigação. E eu estou aqui no meio do processo de investigação. Então vamos dar uma olhada de perto, porque eu já saquei o cabeçote. E eu vou mostrar pra vocês aonde tá a água, aonde tá o cilindro e por onde pode ter passagem. Então veja aqui numa configuração clássica de motor. Esse daqui é da M270. Eu tenho um sistema Open Deck, ou seja, a camisa é separada na fundição do próprio bloco. A camisa é essa parte aqui. Na verdade, a camisa é a parte mais escura. Eu tenho o bloco de alumínio. E nesse caso, eu tenho uma camisa de alguma liga ferrosa. Pera aí que eu já provo isso daí. Então veja que eu tenho o bloco aqui de alumínio. O ímã não cola. Aí é quando eu chego na camisa, ele prende. Só na parte da camisa aqui. Veja que ao redor o ímã ele segura, né? Onde eu tenho o ferro. E se eu sair aqui e ir pro bloco, nada acontece. Então é um sistema mais antigo, né? Muito curioso a gente ver a Mercedes ainda utilizando camisas de ferro aqui. Aí a gente percebe aqui a camisa, a parede do cilindro. A gente percebe essa abertura. E no meio dessa abertura, na verdade, a gente tem a galeria de água, né? A combustão do motor, ela acontece mais ou menos nessa faixa aqui do cilindro. E veja que é a mesma faixa onde a gente tem a circulação da água aqui ao redor. Que vai pegar a maior parte da energia da combustão, que na verdade é uma energia térmica. O restante é essa energia de expansão dos gases que empurra o pistão pra baixo, né? Por volta ali de 25% aqui de aproveitamento que a gente tem pra movimento. Os outros 75% da queima vira calor. E aí esse calor, ele é transferido pra água. A água circula aqui no radiador e tira o calor do motor. O que que aconteceu aqui? A água parou de circular e a temperatura começou a acumular. Começou a acumular no cilindro, começou a acumular no pistão e no bloco e no cabeçote, certo? As coisas expandiram, dilataram, elas começaram a trabalhar numa temperatura que elas não foram projetadas pra trabalhar, porque a água não circulava mais. E aí a gente começou a ter o problema das peças empenarem. Quando a gente tem um empenamento, a gente perde a compressão, a gente perde a vedação do cilindro e a gente pode ter passagem de água daqui dessa galeria pra entrar pra dentro do cilindro, certo? Esse é um caso. A gente também pode ter o contrário, o vazamento da compressão pro sistema de arrefecimento. A gente também, em alguns casos, pode ter a parte de comunicação da lubrificação do motor com o arrefecimento ou com o cilindro. Nesse caso, a gente percebe aqui, ó, pelas marcas, dá uma olhada, essa marca aqui no pistão, a gente tem uma espécie de pó branco, certo? Que é proveniente, na verdade, do etileno glicol que vazou aqui pra esse cilindro. O que a gente tava notando é que o primeiro e o segundo cilindro, mais ou menos nessa região aqui, a gente tava tendo problemas de água entrando e eram também os dois cilindros que estavam falhando. A gente detectou isso durante o serviço. Bom, tem água entrando dentro do cilindro, o cilindro está falhando. Isso significa que a gente tá tendo perda de compressão, né? E as coisas estão empenadas. O famoso queimar juntas, apesar que aqui a junta ela não queima mais. Porque a junta também, ela é, na verdade, um sanduíche de várias lâminas de metal. O que acontece é que um desses caras bloco a junta, de certa forma, ou o cabeçote, né? Estão empenados, eles estão tortos, deformados. E por isso a gente não tem mais compressão. A gente só tem como saber isso daqui fazendo a remoção do cabeçote pra analisar a superfície. Aqui no caso do bloco a gente já fez a análise, certo? O bloco está pleno, o bloco não está deformado, ele está na sua especificação de fábrica original. Resta outros problemas, né? E aqui a gente achou o problema num outro componente. Então, o problema tá no... Cabeçote. Vamos falar, primeiro vamos analisar, né? Como é que a gente faz a ferição pra ver se existe algum problema aqui de fato. A minha suspeita é que existe um problema aqui, nessa superfície. E como é que a gente faz? Mas o olho humano não consegue analisar isso aí com propriedade, né? Com a precisão necessária. Estamos falando aqui de décimos de milímetros de empenamento, né? E aí a gente trabalha com ferramenta especial. Réguas de empenamento é uma das maneiras da gente medir isso daqui. A outra é utilizar uma mesa e um relógio comparador nesse eixo. É uma outra forma de fazer. Mas isso geralmente são ferramentas que a gente encontra em retífica. E essa régua, ela foi especialmente usinada pra ter uma superfície plana, perfeita, né? E a gente utiliza ela pra servir de referência para a planicidade da superfície. E veja que o empenamento do cabeçote, se ele existir, ele pode estar concentrado em uma área do cabeçote. Perto de dois cilindros apenas, nessa área tá tudo certo e o empenamento ocorre só nessa posição. E aí pra gente medir, a gente utiliza um cálibre de lâminas, ou seja, eu tenho uma superfície agora 100% plana, que eu sei. E tudo que eu tenho que fazer é medir a folga que existe entre o cabeçote e essa superfície plana, certo? E pra isso eu utilizo um cálibre de lâminas, que divide 1 milímetro em até 0,05 partes, né? Ou centésimos aqui no caso de milímetro. Então eu tenho 0,05 milímetro de empenamento. E o máximo que a gente pode esperar aqui, eu na verdade não lembro de cabeça, cada montadora vai ter um valor. Na verdade, não é montadora que dita isso, e sim a quantidade de cilindros, né? Quanto maior a quantidade de cilindros, ou seja, maior a superfície, costuma ter um empenamento mais tolerável, maior a tolerância a empenamento, certo? Mas aqui, se eu não me engano, é por volta de 0,05. Então a gente vai pegar aqui, ó, 0,15, três vezes mais do que o necessário, só pra fazer o teste. Vem de perto e eu vou mostrar como é que a gente faz o teste. Então eu vou fazer agora a medição de plenicidade dessa área, com a régua aqui. Eu posso fazer a mesma medição com a régua aqui e com a régua aqui, tá? Eu posso ter valores diferentes aí no caso. Mas vamos fazer nessa região aqui, 0,15 não tá entrando, senhores, tá vendo? Não entra 0,15. Eu vou baixar pra 0,10. Eu pego uma outra lâmina. Uma lâmina de 0,10. Então ela é mais fina que a de 0,15. E ainda assim não passa. Vamos testar aqui agora. Olha só. Veja que a lâmina de 0,10 está passando aqui no meio desses dois cilindros. Vamos testar agora nessa posição. Também passa, sem resistência nenhuma. Aqui também tá passando. Aqui não passa. Vamos testar agora a 0,15. Então, 5 centésimos a mais. Passa. Sem dificuldade. Se eu não me engano, a tolerância aqui que a Mercedes deu pra esse cabeçote é de 0,20. Ou seja, essa daqui. É. Aqui ele agarra. Aqui o 0,20 já tá passando. Certo? Mais ou menos aqui no meio. E é muito comum essas áreas do meio do cabeçote se concentrar nesse tipo de empenamento. Certo? Então a gente tem 0,20 aqui de empenamento. E eu consigo ver a ponta da lâmina aqui do outro lado já. Veja que eu puxo e a régua fica parada. Bom, na verdade não foi essa aferição que foi feita. Foi justamente a medição com o relógio comparador. Eu precisaria pra ter uma medição perfeita mesmo. Limpar um pouquinho melhor essa superfície desse cabeçote. Pra que esses restos de juntas aqui não interfiram na medição. Mas, que nem eu falei, existem várias formas da gente medir isso daqui. E aqui eu tô só reproduzindo a questão do empenamento. Então esse cabeçote, ele tá torto. E por que ele entortou? Porque a temperatura foi tão grande que as peças dilataram, elas se expandiram, houve um aumento de volume ali. E depois quando elas esfriaram, elas voltam esfriando e elas voltam meio que derretendo, meio tortas. Isso cria um empenamento. Um empenamento de 2 décimos de milímetro. E já é o suficiente pra gente ter perda de compressão. E tá muito além aqui do mínimo aceitável. Pra gente ter o isolamento de cada um desses cilindros. Isso faz com que a compressão aqui dentro do cilindro vaze pro sistema de arrefecimento. E aí o restante vocês já viram, né? Bom, como é que a gente faz aqui? Olha, se isso aqui fosse uma BMW, eu teria um limite. Só por exemplo, né? Peguei a BMW aqui como exemplo. Cada montadora constrói os seus motores e dita também a forma de fazer a manutenção dos seus motores, das suas transmissões. BMW, por exemplo, não abre transmissão. Deu problema na transmissão, troca. Já a cabeçote, a BMW, ela dá junta sobre medida. De que forma? Se eu tivesse um 0,20 de imperamento, eu dou uma plainada, certo? Eu venho com uma máquina que tira material, devolve a superfície pra aquela planicidade ideal, pra gente ter compressão, isolamento. E aí eu ponho uma junta mais grossa, a própria BMW, no caso, vende essas juntas mais grossas também de metal e elas compensam. Eu não altero taxa de compressão, não altero a tendência do motor à detonação, certo? E isso é um reparo que a BMW permite fazer. Ela fez isso quando ela estava projetando o motor. A Mercedes, ela tem algo parecido? Não, não tem. Se o cabeçote empenou, é cabeçote novo. Pera aí. Novo, senhores. Então, o cabeçote novo, por que eu guardei a régua? Eu posso mostrar agora aqui no novo pra provar. Ou ver, né? Vai que o Mercedes estava com problema na máquina de usinagem. Acontece. Peça nova, original, vim com defeito. Muito raro no caso de cabeçote. Mas não tão raro assim em outros tipos de peças, né? Vou botar a régua aqui de novo. Agora eu vou pegar o de 0,05. Estava entrando o 0,20. Agora eu vou pegar o 0,05. Olha como o 0,05 é um papel, é um fininho, né? Vamos entrar com ele aqui. Ó. Nem entra, senhores. Vamos aqui. Certo? Então, o espaço que existe entre a régua e o cabeçote, nesse caso do novo, é menor que 0,05. 0,05. 0,05 de milímetro. Certo? Então, esse cabeçote está plano, significa que a gente vai ter compressão, né? Ah, mas Guilherme, por que a Mercedes não passa medição, não faz junta sob medida? Eu não sei. Pergunta para os engenheiros lá, que criaram esse motor. É assim que eles decidiram fazer o reparo. Ah, mas é muito caro. É, aí é uma realidade para quem tem Mercedes. Tipo eu, se eu queimar a junta do cabeçote da minha C63, eu não vou ter junta sob medida. Não quer ter esse problema, não compra uma Mercedes. Ou não deixa o carro esquentar, né? Se tiver a mensagem de aviso de temperatura excedente, não tenta chegar até o posto. Não tenta, ah não, mas foi só 100 metros que eu andei. Ah não, é sempre só, né? Enfim, senhores, cabeçote novinho, vem para a gente desmontado e a gente precisa fazer a transferência dos componentes que estão naquele outro cabeçote. As válvulas, os vedadores, as molas, os comandos, né? Precisam ser transferidos para cá. E tudo também precisa ser aferido e assentado. Mas olha que satisfação, tem um cabeçote novinho, assim ó, sem uma gotinha de óleo. E olha que interessante por dentro esse cabeçote. Vamos olhar mais de perto algumas características aqui desse motor M270 que equipa esses carros aí que a gente está mostrando no vídeo. Ah, depois eu preciso mostrar o outro caso, né? Tem um outro caso aqui que o negócio é mais complexo. Esse aqui ainda está dando para salvar. Vamos dar uma olhada no cabeçote primeiro aqui, ó, de perto. Chega aí. Então, agora com os dois lado a lado, acho que dá para entender melhor o funcionamento desse componente, né? Cabeçote basicamente existe para dar a compressão e alojar os componentes de válvula, que são as portas de entrada e saída do motor, a vela de ignição, que nesse caso ela entra assim na lateral, e o bico injetor, que nesse caso ele está no meio da cúpula, né? Então a gente não tem aquela injeção em ângulo, a gente tem uma injeção em 90 graus. Esse é o buraco do injetor, ele está bem no meio aqui da abóbora da catedral, que é o cilindro, né? E a vela, nesse caso, ela entra em ângulo, né? Isso porque a gente tem um sistema de injeção direta, dentro da câmera é injetado o combustível. E perceba qual que é a câmera, pelo formato aqui, na parte que está escura, né? Aqui a gente tem esse acúmulo de carbono aqui, né? De dejetos, né? De resíduos provenientes da combustão, se eu comparar com o original, né? Que ainda está limpinho, né? Veja como a superfície era mais plana aqui, certo? Mas aqui é uma área onde o pistão, ele chega quase a encostar aqui, ele fica trabalhando nessa região aqui, muito interessante. E aí se a gente dá uma olhada também aqui nesse cabeçote antigo, a gente percebe que os cilindros que estavam falhando, 1 e 2, eles, na válvula de admissão, no caso, de uma dos lados aqui, a gente percebe que a carbonização sumiu, né? Enquanto desse outro lado aqui, a gente ainda tem um acúmulo de carbonização. Isso devido à ausência de compressão desses cilindros, que quando o pistão vinha aqui comprimir a mistura, a mistura ar-combustível, a gente tinha uma folga aqui, certo? E essa compressão, ela começava a vazar aqui para as laterais, né? E aí contava a galeria de água, que é essa galeria aqui. Então, eu tinha uma comunicação dessa área escura com a área, outra área escura aqui que devia estar selada, não tinha que ter comunicação do arrefecimento com o cilindro, certo? Então, a compressão vazava lá para dentro do sistema de arrefecimento e o carro esquentava. Desse lado aqui, a gente tem os dutos de exaustão super pequenos, dá uma olhada como eles são bem reduzidos, bem pequenininhos. Aqui dá para ver o alojamento ali, né? Do duto das duas válvulas de exaustão, aqui desse lado. E a saída super pequena. Lembrando que esse carro é um carro turbo comprimido. Então, na verdade, a gente precisa acumular pressão aqui, acumular temperatura para o turbo, a turbina, no caso, utilizar essa energia para trabalhar. Então, a gente não está muito preocupado com o fluxo, e sim com pressão nessa área, né? Então, não é um problema ter um dutinho desse tamanho. Lembrando também que esse motor, ele é 1.6. E o cabeçote do 1.6, inclusive está escrito aqui, ó, 1,6 litros, né? R270, 270 é a família do motor. O cabeçote do 1.6, ele é diferente do cabeçote do 2.0, né? Apesar de serem a mesma família de motores. Vamos dar uma olhada desse lado agora. A gente tem um sistema de acionamento de válvula aqui por tuxo hidráulico. Veja o alojamento dos tuxos, né? O óleo, ele entra aqui por essas galerias aqui, pelo lado, dentro do alojamento. Aqui eu tenho o buraco para fazer o injetor. Desse outro lado aqui, não sei se vocês conseguiram ver o buraco onde entra o cachimbo da vela. Então, ele entra aqui por esse lado mais quente, né? Junto ao coletor aqui. Para entrar de ângulo, né? O cachimbo entra de ângulo. E o injetor entra, pum, 90 graus. E o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa fazer a troca dos vedadores de válvula. Lembra aquele vídeo que eu mostrei lá da BMW, o N52? Vedadores de válvula, não só no N52, em vários motores da BMW, são crônicos, né? E aqui da Mercedes, se você notar aí no vídeo, o vedador antigo. Esse aqui ainda não está montado. A Mercedes, o vedador é muito parecido, né? Mas não é um problema crônico em Mercedes. Vai entender o motivo, né? Talvez o material, a escolha de materiais, a geometria da peça, vai saber, né? Depois a gente entra aqui nos dutos de admissão. Veja como os dutos de admissão são muito maiores, né? Esse motor, quando estiver em fase aspirada, ele precisa ter uma boa eficiência. Então, a gente tem aqui dutos de válvulas duplas, né? São quatro válvulas por cilindro, no caso. Duas de admissão. E, por fim, o que a gente precisa fazer aqui também? Eu preciso transferir as válvulas daquele cabeçote, porque as válvulas estão boas, eu não preciso trocar elas, não há necessidade. Só que eu preciso casar essa válvula com esse cabeçote. A válvula é um componente de vedação, né? É uma porta. Não pode ter fresta ao redor da porta, certo? Então, a gente precisa fazer o assentamento da válvula antiga com o cabeçote novo. No caso aqui da admissão, a gente tem aqui a sede da válvula no cabeçote e eu preciso casar essas duas superfícies, para que não tenha espaços entre elas, para que eu tenha um assentamento ali nessas peças. E aí a gente utiliza ferramentas antigas, né? Essa daqui, curiosamente, ela é mais nova, mas foi uma ferramenta igualzinha a que eu vi num manual de reparação de um motor de testarossa de 1980. Mesma ferramenta, exatamente o mesmo desenho. Essa daqui é uma ferramenta pneumática, né? Muita gente que faz na mão, né? Faz o assentamento na mão. Tem muita gente que faz o assentamento com furadeira. Pega a furadeira, aperta aqui na válvula e vem puxando aqui por baixo. Não recomendo. E essa ferramenta aqui é uma ferramenta utilizada em fábrica mesmo. E ela trabalha com um movimento oscilante. Ela não rotativa, mas oscilante. Então ela vai e volta. É o mesmo movimento da gente estar lixando alguma coisa, né? A gente vem, prende aqui a válvula, né? Aí aperta e vem fazendo força até a superfície da válvula, com o cabeçote, ficar mais opaca, né? Tem vez de perto. Então perceba que essas válvulas já estão assentadas. Então eu vejo aqui, ó, essa região aqui do cabeçote. Ela está mais opaca, né? Ela está mais rugosa. E aqui na válvula a mesma coisa. Perceba que esse é o ponto onde a válvula vai ter contato com a sede do cabeçote aqui, da válvula, né? E ela vai vedar, né? E aí quando ela precisa abrir, ela abre e ela fecha. O ciclo de admissão está aberto. O ciclo de compressão tem que estar fechado, certo? Ah, mas Guilherme, por que você não mandou o cabeçote para a retífica? Porque apesar de eu ter boas retíficas, certo? Eu prefiro fazer isso daqui aqui. Então eu invisto no equipamento, no ferramental. Dá mais trabalho, lógico. Sempre mais fácil terceirizar as coisas. Mas o controle, ele é sempre melhor, né? Quando a gente faz as coisas aqui dentro. Mesma coisa para a medição, para a ferição das coisas. Enfim, certo? Aqui, nesse caso aqui, dessa GLA, falta montar o cabeçote e terminar, fazer os testes e entregar o carro. Mas acho que deu para provar aqui a diferença de empenamento daquele cabeçote que estava naquele carro para esse carro aqui. Certo? Vamos falar de mais um caso? Vamos falar de mais um caso. Porque ao mesmo tempo, esse não é o primeiro que eu faço. Esse daqui é uma coisa comum de M270. Quando esquenta, empena e sempre o cabeçote. Nunca vi, ainda não peguei. Pode ser que exista um caso, mas ainda, até o momento, eu sempre pego só o cabeçote empenado. Eu nunca peguei o bloco. Ainda bem, né? Porque se fosse o bloco, PT. Porque o preço não justifica o reparo. Certo? Vamos falar de outro caso? Então vamos lá, senhores. Vamos agora para aquela A250. A250, o mesmo motor M270. E na versão 2.0, lá a gente estava falando da 1.6. Mesma família. Mesmo problema. A gente teve esse carro esquentando. Empenou o cabeçote. Mas, aqui foi um pouco mais grave. Porque com o empenamento do cabeçote, parte do arrefecimento começou a vazar para dentro do cilindro. E, na verdade, eu já estou com o carro aqui já montado. Mas eu tirei algumas fotos. E eu vou mostrar para vocês. Porque a gente tinha perda de compressão em todos os cilindros. Certo? Então, nenhum dos cilindros alcançava a compressão mínima. O teste de vazão percentual apresentava vazamento de compressão, principalmente pela região entre pistão e camisa. E, quando a gente foi inspecionar visualmente, o cenário estava mais complicado. Então, olá, senhores. Na verdade, eu vim aqui para a tela que fica mais fácil para ver. Porque aquela telinha é péssima. Mas está aqui o resultado dos testes que a gente fez. Primeiro, os testes de vazão percentual. Basicamente, eu subo o cilindro, fecho as quatro válvulas, certo? Então, eu tenho que estar estanque ali. Eu não posso ter vazamento. E eu injeto o ar lá para dentro. Existe uma vazão percentual de vazão de quanto que está entrando e o quanto que está sendo perdido. Qualquer motor tem que trabalhar com até 20% de perda. A gente dá uma olhada nesse relógio aqui. Eu tenho aquela máquina injetando o ar para dentro do cilindro. Com o pistão lá em fase de compressão, no TDC. E eu tenho uma agulhinha aqui. É muito simples. Verde e vermelho. Verde ainda é tolerável o vazamento. E saiu do verde aqui, no caso desse relógio, é 25%. Entrou na linha vermelha. Não é aceitável, certo? Isso é um dos testes que a gente faz o teste de compressão. Ou seja, esse primeiro cilindro aqui está com vazamento de compressão. Por onde que estava saindo? Depois a gente viu. A gente ia imaginar que fosse via arrefecimento, certo? Pelaquela galeria, pelo empenamento, mas estava saindo muito mais ar pelo respiro do motor. Isso significa que havia um vazamento por volta ali entre pistão e camisa. Eu vou mostrar as fotos e vocês vão entender. Aqui um outro cilindro ainda pior. A gente está aí com quase 40% de compressão. Depois os testes de compressão. Esse daqui está 11 bar. Esse daqui por volta de 10, 10, um pouco acima de 11, 10 de novo. E aí a gente vai para as fotos. Pelas fotos a gente percebe que existe toda essa contaminação aqui da camisa. Você percebeu que aqui eu tenho o pistão, aqui eu tenho a superfície da camisa. E dá uma olhada nesse material laranja, senhores. Esse material laranja, aparentemente, pelas fotos, a gente está entrando com uma câmera aqui, mas aparentemente não é óleo. Se eu não me engano, veja diversos riscos na camisa, ou seja, na parede do cilindro. Se eu não me engano, esse motor aqui, ele não é camisa de alucil, é camisa de ferro. Não tenho certeza, tá? Tenho que fazer uma pesquisa mais a fundo aí. Mas provavelmente, ó, aqui a gente também percebe uma área de oxidação enorme, né? Então isso daqui é uma fonte de... Essa oxidação, ela modificou a superfície da camisa. Isso significa que a gente não vai ter mais vedação entre os anéis, o pistão e a camisa, né? Isso vai precisar ser também retificado. Se for camisa de ferro, provavelmente a gente consegue fazer algum tipo de reparo. Se for em camisas de alucil, um material de silício exposto dentro de uma liga de alumínio, aí é aquele caso que a gente explicou em outros vídeos aí. Nem lembro mais que vídeo. Eu falei de alucil em tantos vídeos aí, que é polêmico, né? Que eu falo que não dá retífica, bloco de alucil. E olha, pela característica da oxidação, isso aqui tem que ser uma liga ferrosa. Não dá pra alucil não oxida desse jeito, né? Não com laranja, né? Isso é presença de ferro. Aqui a gente percebe também bastante material laranja, né? E ferruge, ferruge, certo? Ferruge, é enferrujado. Porque a água entrou pra dentro do cilindro, a água do arrefecimento, né? E fez com que ele perdesse com pressão. Isso é uma consequência do provável início problema, que foi o empenamento do cabeçote, que abriu a passagem pra água do arrefecimento ir lá e entrar dentro do cilindro, certo? E aí isso causou um outro problema, mais grave ainda. Vamos voltar pra GLA, vamos dar uma olhada pra ver como é que estão os cilindros da GLA e a gente já amarra tudo isso. Porque isso aqui ainda tá em fase de orçamento, isso aqui ainda vai... A GLA tá desmontada. Então vamos voltar pra lá, vou mostrar a superfície da camisa pra vocês e a gente termina esse vídeo, né? E... enfim. Pelo nível de oxidação, isso daqui não começou agora, isso aqui já tava há algum tempo. Podia ter sido evitado. Olha. Então se vocês verem aí nessa parte do motor da A250, né? Comparando, por exemplo, com esse cilindro aqui da GLA, que a gente tá com ele aberto, é mais fácil mostrar pra vocês. A gente percebe que teve entrada de água no primeiro e no segundo cilindro, mas não foi o suficiente pra oxidar a camisa. A camisa, que é feita de ferro, ela ainda tá com aquele aspecto brilhante. E também a parte de riscos de camisa, a gente já fez a inspeção aqui dos quatro cilindros, estão boas. Ou seja, a GLA não rodou muito tempo com o problema, que seria o suficiente pra gente ter o contato da água com as camisas, né? E fazer a oxidação do material. Então aqui, o problema inicial teve consequências menores, né? Já na A250, aquele outro motor, lá vai ser mais complexo e a gente vai ter que estudar a possibilidade de reparo. Quando a gente tem oxidação, a gente não sabe o quanto que ela penetra. A gente faz algumas tentativas, a gente vê se tem material pra ser usinado. A gente tem que ver se tem pistões sob medida. Enfim, encarece muito mais o problema. Fora que lá também, provavelmente, o cabeçote tá empenado, né? Então, veja que lá a conta é um pouco mais cara. Mas aqui acho que fica claro como que deveria ser a camisa. Originalmente, sem essa oxidação, sem a contaminação por água. E muito curioso também ver aqui o formato do próprio pistão. Lembra que eu falei que é a injeção em 90 graus? O pistão, ele tem esse rebaixo, né? Muito curioso e típico de motor a diesel, né? Que às vezes tem até um cume ali no meio pra ajudar essa atomização do combustível. Espalhar o combustível, né? Que é injetado num spray pra ter a melhor atomização e ter uma combustão eficiente. Muito curioso o formato desses componentes. Esse é o tipo de coisa que eu, às vezes, fico pirando. Só ficar observando. Isso aqui já traz uma satisfação estranha, às vezes. Não sei por quê. Bom, senhores, então é isso. Um pouco do serviço aqui dessa família de motores. Um defeito que eu já considero crônico, tendo em vista a reincidência, né? Isso aqui não é o primeiro e não vai ser o último também. Motor M270 que a gente faz esse nível de intervenção. Fica bom, certo? Do jeito que a gente está trabalhando. É um serviço que o motor vai ter a mesma durabilidade. Desde que seja respeitado o nível do fluido de arrefecimento e as mensagens do painel de temperatura. Se acontecer isso com o seu carro, senhores, não continuem andando, certo? Não andem. Para o carro. Está com mensagem de temperatura alta? Para o carro. Vocês vão economizar muito. Não empena quando está com a temperatura alta. Se você continuar andando com a temperatura alta, aí empena. Aí pode ser caro. Aqui foi meio caro. Pode ser muito caro. Mas enfim, o serviço que a gente está fazendo aqui é um serviço que o carro vai voltar para as especificações originais. E o motor vai durar muito. Trocando óleo, arrefecimento, etc. Vai durar o mesmo que duraria originalmente se tivesse saído de fábrica, certo? Estamos utilizando os mesmos padrões, as mesmas aferições. O mesmo conceito aqui de reparo da Mercedes. Certo? Então, se você tem um motor desses, toma cuidado. Fica de olho. Você pode ter problema de arrefecimento. Se você tiver, para da hora com o carro. Se você tiver, o carro traz para fazer manutenção aqui na Vanguard. Lembrando que nós somos oficina. Centenas de Mercedes aqui com esse motor já passaram aqui pelas nossas mãos. E eu espero ter passado um pouco da parte técnica, né? Que às vezes surge aqui no canal, quando eu tenho tempo de fazer. A ideia era ser um vídeo rápido. Acho que eu consegui, certo? Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E essa daqui é a Vanguard. Eu sou o Guilherme. O Guilherme. O Guilherme. Obrigado.